Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Este é um vídeo muito antecipado por muitos de vocês aí desse lado. É verdade, eu trago-vos aqui o primeiro Shelly com suporte nativo a Matter, ok? O Shelly Plug S de terceira geração que já suporta Matter de forma nativa, ok? Muitos de vocês que já estão à espera disto há algum tempo já sabem do que é que se trata. No entanto, para quem possa estar desse lado a pensar, mas que raio é que ele está para ali a falar? Eu vou muito rapidamente resumir aqui o que é o Matter. Se quiserem uma explicação mais detalhada, vão ao vídeo que há de estar a passar aí em cima, onde eu falo em mais detalhes sobre o Matter, mas de forma muito resumida. O Matter é um protocolo que visa standardizar os equipamentos de Smart Home, ok? E facilitar a sua integração em todas as plataformas. Vocês sabem que atualmente têm equipamentos da Shelly, da Tuya, de outras marcas, que integram e que têm aplicações diferentes, ok? O Matter o que visa é fazer com que vocês possam integrar estes equipamentos diretamente noutras plataformas sem recorrerem a aplicações independentes, sem recorrerem a aplicações individuais. Ou seja, eu tenho este plug da Shelly que suporta a Matter, posso ter outro equipamento que suporta a Matter de outra marca qualquer, que eu simplesmente, através de Matter, posso integrá-los diretamente, por exemplo, na Google Home, na Amazon Alexa, na Apple Home, e portanto, desta forma, não ficam limitados a usar a aplicação nativa, ok? Claro que, e falando aqui do caso específico da Shelly, falando da Google Home, da Amazon Alexa, vocês não têm problema nenhum a integrar os dispositivos da Shelly nessas duas plataformas, ok? Porque eles integram de forma bastante direta, associando apenas o skill da Shelly nessas plataformas. No entanto, por exemplo, para quem utiliza aí desse lado o ecossistema Apple, o Apple Home ou o Apple Home Kit, como também é conhecido, não era possível integrar lá os Shelly diretamente, era preciso fazer uma alteração de firmware, o que implicava que depois esse Shelly já não ficasse disponível na aplicação da Shelly, ok? Os Shelly suportando Matter de forma nativa, isso já não acontece. Vocês vão ver que eu vou adicionar este plug na aplicação da Shelly, depois vou adicioná-lo através de Matter na Apple Home, e vocês vão ver que este plug vai funcionar em simultâneo nos dois, sem qualquer problema, ok? Agora, algumas coisas a ter em conta. Alguns desses ecossistemas, algumas dessas plataformas, requerem um hub para vocês poderem integrar os dispositivos Matter, ok? Não necessariamente um hub específico, um gateway específico, como temos um gateway Bluetooth ou um gateway Ziggy, pode ser um outro equipamento, mas muitas destas plataformas, de forma a que vocês consigam adicionar lá equipamentos via Matter, precisam de um hub Matter. No caso, por exemplo, da Amazon Alexa, precisam de ter um equipamento Echo, ok? Não é qualquer um, mas se tiverem interesse nisto, verifiquem antes de comprar, verifiquem quais é que são os dispositivos em cada plataforma que são necessários para adicionarem por Matter. Na Amazon, como eu estava a dizer, na Alexa é preciso de terem fisicamente um dispositivo Echo, na Apple Home precisam de ter o HomePod, o HomePod Mini ou uma Apple TV 4K para funcionar como hub, ok? No meu caso, eu tenho a Apple TV e, por isso, consigo integrar equipamentos por Matter na Apple Home, se for o caso, e vai-me dar jeito agora, ok? Portanto, tenham atenção a este pormenor. Um segundo pormenor muito importante e que tem impacto direto até aqui neste plug. Algumas informações e algumas funcionalidades não passam através de Matter, ok? Ou seja, vocês, por exemplo, e falando aqui do exemplo deste plug, o que é que ele faz basicamente? É um plug, ok? Vocês ligam na ficha e ele vai deixar passar corrente ou não para o que cá estiver ligado. Portanto, liga e desliga. Basicamente, por Matter, seja para qual plataforma for, seja qual for a marca do equipamento, vocês, o que vão passar é a função básica, ok? No caso deste plug, a função básica dele é essa, é fazer o On e Off. É o que vai passar para as plataformas, ok? Isto porquê? Porque, obviamente, que na aplicação da Shelly, vocês têm muitas mais opções para configurar e para utilizar este equipamento. Nomeadamente, ele faz medição de consumo energético do que cá estiver ligado. E esta informação não passa por Matter para as plataformas, ok? Isto não é uma limitação da Shelly nem deste equipamento, é uma limitação mesmo do próprio Matter, do próprio protocolo. Se vocês tiverem um equipamento por Matter adicionado no Apple Home ou noutra plataforma que faça medição de consumo, essa medição não vai passar, ok? Portanto, é algo que muito possivelmente no futuro será trabalhado e se calhar vai ser possível de passar, mas para já isso não é possível. Por isso é que eu faço apenas aqui estas ressalvas que o Matter, de facto, vem facilitar. No caso dos Shelly, vem facilitar quem os quer usar na Apple Home, ok? Porque realmente não há uma integração direta dos Shelly na Apple Home, a não ser agora através de Matter e aqui neste plug. Já vou falar dos outros equipamentos Shelly que eventualmente vão suportar Matter. No entanto, de facto, vem facilitar por um lado, mas vocês têm de ter a noção de que todas as opções de configuração, por exemplo, que têm na aplicação da Shelly, não vão passar para as outras plataformas. Na outra plataforma têm apenas o On e Off. Claro que, obviamente que o que isto permite também é, como vocês vão ter equipamentos de diferentes marcas e modelos nas mesmas plataformas, conseguem criar rotinas e cenários e regras entre eles. Portanto, de forma muito fácil, se eu integrar por Matter um equipamento tuia na Apple Home e integrar este Shelly na Apple Home, eu consigo, através da Apple Home, criar cenários entre eles. Mas está limitado, obviamente, àquilo que a plataforma consegue fazer e às funcionalidades dos equipamentos, ok? Portanto, foi aqui uma pequena média introdução, mas eu acho que é importante passar para quem desse lado possa não estar a par do que é o Matter. Mesmo para terminar a introdução, eu acho que isto vai dar jeito a quem tem Shelly's e os quer integrar na Apple Home. Para outro tipo de integrações por Matter, não me parece que, especificamente com os Shelly's, estejam a ganhar grande coisa. Mas, obviamente, que isto fica à consideração de cada um e cada caso é um caso. Antes de avançarmos, falando rapidamente de quais Shelly's é que vão suportar Matter. Para já, a Shelly garantiu, e se forem à página dos produtos, está lá já essa indicação, que todos os equipamentos de terceira geração vão suportar Matter, ok? Através de uma atualização de firmware, estes equipamentos passam a ser possíveis integrar por Matter, da mesma forma que este Plug S já o é. Portanto, este foi o primeiro a ser lançado. A Shelly já anunciou que, para os que já foram lançados de terceira geração, o suporte a Matter está garantido, palavras da Shelly, nominhos, atenção. Portanto, eu acredito que isto será uma questão de aguardar e o Matter deverá chegar, pelo menos, aos dispositivos de terceira geração. Neste vídeo, o que é que eu vou fazer? Muito simples, vou mostrar-vos o processo de adição deste Plug na aplicação da Shelly. Vão ver que é o processo normalíssimo adicionado por Bluetooth, sem qualquer tipo de problema. E depois vou adicioná-lo, então, na Apple Home. Mais uma vez, não é obrigatório. Eu vou fazer isto para vos mostrar que o Plug fica a funcionar nas duas plataformas em simultâneo, sem qualquer problema. No entanto, desse lado, se vocês quiserem integrar diretamente por Matter noutra plataforma, podem fazê-lo sem adicionar este Plug à aplicação da Shelly. Uma outra nota muito rápida. Eu não vou, na aplicação da Shelly, mostrar todos os detalhes deste Plug. Porquê? Porque este Plug, tirando a diferença de ser de terceira geração e já suportar o Matter, é um Plug igual ao Shelly Plus Plug S. Aí em cima está a passar um vídeo que eu tenho com este Plug, onde eu vou a todos os detalhes. Ele tem algumas funcionalidades interessantes. Ele tem aqui uma luz que pode ser configurada na aplicação da Shelly, etc. Tem todas as funcionalidades que vocês já estão habituados a ver nos Shelly. No entanto, só vou reforçar aqui que é um Plug que suporta uma potência máxima de 2500W. Portanto, têm que ter atenção que com o que ligam cá, não pode exceder a essa potência. Fora isso, eu aqui vou mostrar mesmo o funcionamento básico. Se quiserem todos os detalhes, passem no vídeo do Plus Plug S, porque a nível de funcionalidades na aplicação, eles são idênticos. Se me perguntarem qual é que eu recomendo que comprem, eu recomendo que comprem já o terceira geração. Não especificamente por suportar Meta, mas porque, obviamente, já é um equipamento mais recente a nível de preços. Eles são idênticos, portanto, já ficam com um equipamento de terceira geração mais recente. Sem mais noras, vão passar a ver o ecrã do meu telefone e eu já vos vou mostrar o processo de edição na aplicação da Shelly e na Apple Home. Mas também estão a ver o ecrã do meu telefone. Eu estou aqui na minha aplicação da Shelly. Já liguei ali o Plug. Como podem ver, ele está a pescar azul. Está em modo de edição. Eu vou carregar aqui no Mais. Vamos adicionar um novo equipamento via Bluetooth. Fazemos próximo. Reparem que ele até aparece logo aqui. Fazemos adicionar dispositivo ou podemos selecioná-lo aqui também. Aqui é a adição normal. Podemos escolher se queremos desativar o Bluetooth ou o ponto de acesso ou o que quer que seja. Eu vou desativar apenas o ponto de acesso e vou deixar o Bluetooth ligado. Fazemos adicionar e agora a adição está a ser feita de forma normal. Está a ser adicionada a minha rede Wi-Fi. Vamos começar a ver aqui agora o pedido de associar à divisão e dar o nome ao equipamento, etc. Aí está. Vamos lhe chamar aqui para facilitar Plug S Matter. Está difícil. Fazemos concluído. Aqui é tudo igual a um Shelly normal. Aliás, isto é um Shelly normal, só que o formato é diferente do típico módulo. A Alex até já apanhou aqui o equipamento. Está adicionada à minha conta e se agora andarmos aqui para baixo, temos aqui a indicação de conexão pendente. Como sempre, é só entrar no Shelly e fica resolvido. E ele está pronto a funcionar. Se eu carregar aqui, vocês viram que inclusive a luz até ligou. Acho que é perceptível na imagem. E eu vou desligar. E portanto, eu tenho este plug controlável. Ele tem aqui também um botão físico que vocês podem carregar e ele liga. Estão a ver aí na imagem que eu carrego ali e ele atualiza na aplicação. Tal como eu referi, aqui na aplicação da Shelly, eu não vou detalhar todos os passos, tudo o que têm aqui disponível para fazer com este Shelly. Passem no vídeo que eu falei do Plus Plug S, porque as funções são, na sua essência, as mesmas. Agora, como é que nós fazemos a adição de um dispositivo por Matter? Como todos os dispositivos Matter, vem sempre na caixa do equipamento e às vezes até fisicamente no próprio equipamento, vem sempre um código QR, ok? Com a etiqueta Matter e um código numérico por baixo. Vocês para adicionarem por Matter estes dispositivos, têm que fazer o scan ou QR Code ou adicionar manualmente o código numérico para que ele seja adicionado. No caso deste Shelly, aqui por baixo da tampa da caixa onde ele vem, tem também uma etiqueta igual a esta e vem também uma segunda etiqueta dentro da caixa. No próprio dispositivo, pelo menos neste, não vem nada colado com o código. Portanto, tenham cuidado porque se eventualmente removem estes equipamentos e depois querem adicioná-los novamente, têm que ter atenção ao código QR. Dito isto, eu vou então agora partilhar novamente o ecrã do meu telefone e vão ver a adição no ecossistema Apple Home. Porquê é que eu vou fazer a adição na Apple Home? Porque tal como eu referi, a maior parte das pessoas que querem que o Shelly suporte em Matter é para adicionarem este Shelly no ecossistema Apple Home, ok? Portanto, eu vou fazer esse exemplo, reforçando que a adição em outras plataformas é idêntica. Fazendo sempre scan ao QR Code que vem com o Shelly, ok? Já estão então a ver o ecrã do meu telefone. Novamente, eu não uso ativamente, não uso muito o ecossistema Apple Home. Portanto, aqui não vão ver muitos equipamentos, ok? Agora, para fazer a adição é muito simples. Basta ir aqui em cima ao mais, fazemos adicionar acessório e depois fazemos scan ao código. Eu vou cortar aqui a parte do vídeo para ser mais fácil e não aparecer o código QR e já tornamos a ver a imagem quando o scan for feito. Ok, depois de fazerem scan ao código, aparece-vos isto, adicionar à vossa home, à vossa casa, ok? E agora ele vai então buscar as informações do dispositivo e vai adicioná-lo à Apple Home, ok? Isto demora sensivelmente 40 segundos, 50, ok? Portanto, é normal se alguns passos demorarem um pouco mais, não se preocupem, é normal, ok? Eu vou ver se isto demora ou não, possivelmente vou cortar aqui o vídeo. Nem foi preciso, já temos então aqui o pedido de localização, onde é que vamos querer colocar este dispositivo. Eu vou colocar aqui no escritório, vamos dar-lhe um nome, ok? Eu vou-lhe chamar igualmente Plur Plug S Meta, ficou A, ok? Fazemos continuar e agora ele vai ser então adicionado à minha Apple Home. Podemos definir o tipo de dispositivo, se é uma ventoinha, se é uma luz ou se é uma tomada. Neste caso, efetivamente, é uma tomada. Fazemos o seguinte e está feito, está adicionado à minha Smart Home na Apple Home. Como podem ver, temos ali o Plug S Meta, ok? Agora, eu vou ligar aqui uma luz provisória para vocês verem que o Plug está a funcionar e para verem a questão do consumo que é registado na aplicação da Shelly e não é registado aqui na Apple Home, ok? Portanto, vamos ligar aqui a nossa lâmpada, ok? Eu vou deixar aqui a gravação do ecrã a correr para ser mais fácil. Vamos ligar aqui. Como podem ver, tenho aqui a lâmpada e reparem, se agora eu quiser ligar, basta entrarmos aqui no dispositivo, ligamos e a lâmpada ligou. E agora posso desligar. Se formos à aplicação da Shelly, reparem que o dispositivo fica aqui disponível na mesma para ser controlado. Eu vou entrar aqui, reparem que vou ligar aqui e estamos a ter a lâmpada ligada, portanto o Plug está a funcionar. Reparem que temos ali o consumo de energia, 13,5W é a potência desta lâmpada. Eu vou desligar, reparem que ficou a zero, ok? Eu vou agora ligar na aplicação da Shelly e como podem ver, atualizou aqui na Apple Home. Portanto, se eu quiser agora, posso entrar aqui e desligar aqui. Posso voltar à aplicação da Shelly e ligar aqui. Portanto, como podem ver, ela fica disponível para ser controlada, quer seja na Apple Home ou em outra plataforma onde integro por meter, quer na aplicação da Shelly. Repararam com certeza que no caso do consumo, eu vou deixar aqui a lâmpada, no caso do consumo energético, aqui não temos essa informação em lado nenhum, ok? Portanto, como eu referi, por meter o consumo energético não é reportado na plataforma. Uma última dica que eu vos vou dar. Se vocês tiverem este Plug integrado por meter na Apple Home e agora querem integrar por meter noutra plataforma, é muito simples. Entram no dispositivo, vêm às definições e agora fazem aqui Turn On Pairing Mode. E o que isto vai fazer é gerar-vos um código de adição específico para aquela situação, é um código diferente ao código que vem com o Plug, ok? Gera-vos um código de integração temporário que vocês depois basta copiarem, vão à outra plataforma e adicionam lá este Plug também por meter e conseguem ter em várias plataformas o dispositivo integrado desta forma. E é assim que conseguimos então ter o nosso primeiro Shelly que suporta nativamente o meter a funcionar, quer na aplicação da Shelly, quer no ecossistema Apple Home. Foi o exemplo que eu dei, funciona também em outras plataformas que permitam a integração por meter. Relembrando que antes de avançarem para esta solução, confirmem quais é que são os requisitos, pois como eu referi, algumas plataformas requerem um hub meter ou um equipamento específico para conseguirem integrar dispositivos por meter. Portanto, confirmem isso antes de avançar. No entanto, temos aqui o primeiro Shelly por meter, mais seguirão com certeza. É uma questão de ficarem atentos, já sabem, ativem as notificações do canal. E mal hajam novidades sobre a integração dos restantes Shelly, pelo menos os 3ª geração, por meter, já sabem que eu trago aqui ao canal. E ficou assim que concluí mais um vídeo. Como sempre, espero que tenham gostado. Espero que vos ajude a ter as vossas Smart Home sempre mais smart. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado, até ao próximo vídeo.